Agora, outra notícia fresquinha da Simone é o single com o Ney Mato Grosso Por que você não vem morar comigo? É uma canção do Chico César que não entrou no show Tô Voltando, mas virou uma parceria maravilhosa com o Ney Essa sua parceria com o Ney é antiga, né Simone? Nós somos amigos há 50 anos, literalmente Eu conheci o Ney em 73, nós nos conhecemos aqui em São Paulo Um programa que o Newton Travesso fazia Era um programa chamado Misturação Misturação, Misturação E, claro, o dia que eu vi o Ney, eu fiquei assim, perdi o chão, né? Aquela figura linda, na época secos e molhados E nós mantivemos, graças a Deus, essa amizade Que vai pro resto da vida E quando surgiu a ideia do Por que você não vem morar comigo O Marcos Preto, que é o meu produtor Ele falou assim, um dia ele falou assim, eu amo essa música Marcos Preto Aí vamos fazer gravação com o Ney E nunca a gente tinha gravado nada juntos Nós cantamos algumas coisas juntos Mas gravado não E eu lembro que quando a gente foi pro estúdio Foi recentemente, dia 30 de algum mês aí, muito próximo Acho que foi de outubro Ele falou assim, olha, cigarra Ele me chama de cigarra E eu o chamo de seu Pereira Ele falou, olha, cigarra Eu vou gravar essa música Porque é o seu disco Mas essa coisa de Porque você não vem morar comigo Não quero isso, não Reforço, Pedro Muito bom E a voz dele Que é uma coisa cristalina O cara é demais É lindo Eu gosto da maneira que ele é como ser humano Sabe, como pessoa Maneira que ele encara o trabalho dele A vida dele É muito bom Muito bom Mãeira que ele é um